Alô, Cabo Verde, bem-vindo no programa Revista, que hoje se retoma com a edição 244, que se visita Centro Nacional de Artesanato e Design, Lina Mindelo. Destaques dessa edição é a gravação de um novo disco de instrumentista Manuel de Candinho e também uma residência criativa que o produtor Harmonia realiza, Lina São Vicente. E de Lina Mindelo, no Tabaitê Praia, vai conversar um bocadinho com o músico e instrumentista Manuel de Candinho, que se prepara para entrar na estúdio na mesa de outubro para a gravação de 19º disco, que também tem um repertório feito exclusivamente de mornas. Eu queria todo mornas, meu começo toca na mornas. Portanto, mornas no género musical que escolhe, que acompanhe a minha vida. Portanto, eu estou com vários géneros musicals, mas, acima de tudo, está mornas. Portanto, é a minha preferência. A música Rainha de Nossa Terra vai ser o género presente novo disco do instrumentista Manuel de Candinho, que em outubro vai para Portugal iniciar as gravações. Um disco que vai ser um presente aos amantes do género musical, mas também uma homenagem à conquista do título Património e Material da Humanidade. A ideia é, hoje, se morna está a ser ouvido na instrumental, já com mais gosto, porque, normalmente, hoje em dia tem pouco trabalho instrumental. Antigamente tinha mais. E, como morna é agora património mundial, não está-te oportuno ter um trabalho de morna. Para se lembrar, para não bater comemorar esse grande e novo de morna ser património mundial. Portanto, eu acho que esse momento é momento de não considerar muito morna, não aplica mais morna e não faz também a nova geração ter um documento para o futuro, para saber o que é morna. Este trabalho irá representar Cabo Verde por inteiro, não só nas mornas, através dos ritmos galope e lírico, bem como uma descrição de cada ilha do arquipélago num folhete que acompanha o CD. Um disco que, além de estar nas plataformas digitais, poderá também ser um pedaço de Cabo Verde vendido como um produto turístico para quem vir visitar o arquipélago. Esse disco também é trabalho para a plataforma digital. Eu estarei também em CD, como algo de não presenteia alguém. Portanto, instituições de compras para presenteia, de ser visitantes e turistas, quando vêm esse aquele label, também precisam te recordar onde que vai, recordar Cabo Verde. Até naquele disco, ele tem lá um livrinho que te fala de cada ilha, como cada morna te representa uma ilha, e cada tema, ele tem lá imagem e algum historial de que ele ia. Portanto, isso serve também para presentes. Após um hiato de 19 anos, Manuel de Candinho volta com um novo disco que pretende ser uma marca para posteridade. Ele trabalha de tudo de mim, para que seja uma obra válida, uma obra que está sendo ouvido, sempre. A maior daquele primeiro disco que eu fazia, o último disco instrumental foi na 2003, ainda é ouvido. Ele tem um programa no Brasil que é ouvido para cerca de 12 milhões de pessoas. Portanto, o que é que se faz agora é quem é para substituir aquele outro. É mais um, portanto, mais uma obra de Manuel de Candinho para dar contributo nos programas de nós, programas de rádio, porque também tem música instrumental e os programas de ser mais pobre também. Portanto, um creio enriquecer o país em todo aspecto. E quando questionado como encara o estado da música instrumental, Manuel de Candinho é claro. É nós é que temos que impor. Portanto, é mim e outros instrumentistas que devem impor, porque quando nunca tem obra, portanto, nunca se contribui para a vitalidade daquele género musical na instrumental. Portanto, me instalaçam também, porque é um desafio, é uma ideia que instalaçam pessoas que dediquem instrumentos para puxar também na disciplinica, na 13 mil dias de morna, para enriquecer o país cada vez mais. Um disco envolto ainda de muitos mistérios e segredos que Manuel de Candinho promete revelar no tempo certo.